Olá, meus queridos, beleza? Tudo bem com vocês, queridos e queridas? Olha só, hoje eu vou fazer um desenho aqui com esse lápis esquisito que eu encontrei aqui um pouquinho dele. Esse lápis você encontra aqui no centro de São Paulo, pelo menos ali na rua Marquês de Itu, numa papelaria, onde tem esse tipo de lápis. Ele é todo grafite, ele não tem madeira, é todo grafite. Esse aqui é o 6B. Minha unha tá suja mesmo, eu tô vendo aqui, enfim. Aí eu fiz uma cunha com ele pra gente poder trabalhar aqui e fazer um desenho meio rápido com ele. Por que ele é legal? Porque ele é grossão e ele agiliza o trabalho. Ele não é um negócio, ele não é um tipo de lápis que você faz um desenho, vamos dizer, com hiper, né? Bastante acabamento. Por quê? Porque ele é grosso, né? Então ele não dá pra você fazer muito acabamento. Mas dá pra você fazer um trabalho bem bacana, tá? E com uma velocidade incrível. Olha só que legal. Rápido, né? E o cabelo dele como é bem, ele tá pintado. Se você não tiver essa facilidade, você pode estar fazendo um treino primeiro em uma folha, tá? Pra depois você fazer um desenho. Eu tenho uma videoaula antiga e muita gente agradece até hoje. É uma playlist aí, se você é novo no canal, nunca viu essa playlist. É onde eu ensino aí a pessoa a tirar 10 xerox. E a pessoa faz aí, pra fazer aí o esboço, né? O decalque, em forma de decalque. Pra você fazer o exercício. Tem gente que critica. Muita gente agradece, mas outras pessoas não entendem e criticam. Que falam que daquele jeito você nunca vai aprender. E que isso não é verdade. As criancinhas, pra aprender a escrever, hoje eu não citei mais. Mas antigamente citiam, não sei se, ou melhor, eu nem sei como que é o ensinamento de hoje. Mas antigamente, pra as crianças aprenderem a escrever, desculpa aí, tá parando no vídeo, tá? Pra as crianças aprenderem a escrever, elas faziam, a professora, por exemplo, quer fazer a letra A. A professora fazia a letra A dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês. Tá? Eu vou fazer aqui. A letra A, a letra de forma. Entendeu? Aí a criança vinha e contornava por cima, tá? E nem por isso a criança não deixou de aprender a escrever, ok? Então, da mesma forma aí, é o esboço. Que eu ensino lá. Pra você aprender. Eu vou deixar no card. Eu sempre tô deixando vídeos no card aí. Sempre eu tô deixando. Porque a intenção desse canal é ensinar realmente as pessoas a desenhar. Que tem muita gente mandando mensagem pra mim. Que depois que vi esse canal. Voltou a desenhar. Então, isso pra mim é gratificante, tá? Não tem? Então, a minha intenção é essa. Dar esperança aí. Pras pessoas que... Tem desejo de aprender. Tem gente que fala pra mim. Ah, meu sonho é aprender a desenhar. Então, tá aí. A hora é essa, tá? Essa é a sua oportunidade. Você aprender a desenhar de forma gratuita. A única coisa que você vai fazer é comentar no vídeo. Curtir, tá? Compartilha, se possível. Pra que essa oportunidade chegue a mais pessoas. Você pode pegar um pincel. E aonde você quer que escurece. Por exemplo. Eu quero fazer uma profundidade aqui. Nesse encontro. Eu venho aqui com o mesmo lápis. O mesmo... Sendo que essa técnica pode fazer com qualquer outro lápis, tá? Só você deixar... Faz uma ponta do lápis. Grande. E deixa ela meia grossa. Tá? Isso vai ser diferente. Você não vai deixar a ponta fina. Você vai deixar a ponta grossa. Pra você fazer... Uma área maior. Aí você vem com o pincel. E deixa ela meia grossa. E deixa ela meia grossa. E deixa ela meia grossa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto